Eu quero dançar Eu quero dançar Se quero não me vira Eu te quero dançar Contigo nessa dança Não perdoe a parar Nosso modelo lindo Eu quero chamar O dia pipoquinha O show vai começar Em boa vista Ela toca Apesar de você E aí? Só corte o pofão Lá noção Posto em pó O sonho já achou meu bem Só corte nessa galera Pra valer Em boa vista Ela toca Apesar de você Só corte o pofão Lá noção Posto em pó O sonho já achou meu bem Só corte nessa galera Pra valer Quem sabe pular? Vai dar um pipoquinho Sem pipoca Com o empalho eu vou te ensinar Tudo é bom bailar Pipoquinha já vai tocar Eu quero dançar Com o empalho eu vou te ensinar Tudo é bom bailar Pipoquinha já vai tocar Eu quero dançar Estar no meu filho Eu te quero dançar Eu te comecei a dançar Não vai parar O sonho é lindo Eu quero chamar E o pipoquinha já vai pensar Em boa vista Ela toca Apesar de você Só corte o pofão Lá noção Posto em pó O sonho já achou meu bem Só corte nessa galera Pra valer Em boa vista Ela toca Apesar de você Só corte o pofão Lá no salão Passo em pá No passão já echou meu bem Só corte nessa galera Pra valer E o pipoquinha A rainha do vapor C.C.O. Ruiz Ximá Chama, Sérgio Nils Leita, socorro Eu quero ver Essa galera Com a mãozinha E a partir Mãozinhas pra cima, do lado, do outro Mãozinhas pra cima, batendo palminha Dá uma rodadinha, eu quero ver Mãozinhas pra cima, do lado, do outro Mãozinhas pra cima, batendo palminhas Dá uma rodadinha, vem dançar Nessa dança, meu bacanei, meu parceiro Ô Natal, vem dançar Meu bacanei, meu bacanei, meu bacanei Daqui a pouco cê é nossa, essa moça vai te ensinar Era sensual, pra mexer, pra mexer E remexer, é a dança do momento Era sensual, pra mexer E remexer, a dança do momento Embaixo, baixou Em cima, menina Embaixo, baixou Eu quero ver essa galera lá em cima Mãozinhas pra cima, do lado, do outro Mãozinhas pra cima, do lado, do outro Batendo palminhas, dá uma rodadinha Mãozinhas pra cima, mãozinhas pra cima Batendo palminhas, dá uma rodadinha E vem, vem dançar, nessa dança você vai se ar Olha aí, chucha, eu vou ser chucha E vem dançar, nessa dança você vai se amarrar E a pipoquinha vai te ensinar, ela é sensual E pra mexer, e remexer, é a dança do momento Fique duro, fique duro Cadeira, cadeira É a dança do momento E aí, embaixo, baixou, em cima, em cima Menina, brigadinho, embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima Eu quero ver essa galera Vai, 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 vai Isso é pipoquinha, dois mil Bobe do país Solta mais uma Vai, vai Uma coisa te digo Uma coisa te digo Uma coisa te digo Uma coisa te digo Ficaré por a vida inteira Por a vida inteira A ti espera Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Foi sim Tengo mi juramento Tengo mi juramento Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Uma coisa eu digo, uma coisa eu digo Uma coisa eu digo, uma coisa eu digo Que caralho a vida inteira, a vida inteira te espera Oh, meu amor, oh, meu amor, oh, meu amor Tengo um julgamento, tenho um julgamento Tengo um julgamento, tenho um julgamento Que a ti, só a vida é ti, só a vida é vida E eu te amarei, meu coração, oh, meu amor Oh, meu amor, oh, meu amor Sim, mano Vocês Vem a ti aqui, eu vou te ensinar A dança da budinha que chegou para agitar E vem gatinha que eu vou te ensinar A dança da budinha que chegou para agitar Bate palma, acabou o primeiro Segundo o joelhinho e pode rebolar Bate palma e pega a budinha Bate palma e pega a budinha Segura, 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 segura Só para lembrar para vocês Só para lembrar para vocês Pianinho, pianinho Só para lembrar que a gente está gravando Ao vivo Eu quero ouvir Bate palma e mexa a budinha Bate palma e mexa a budinha Bate palma e mexa a budinha Vai manivelar Bate palma e mexa a budinha Bate palma e mexa a budinha Bate palma e mexa a budinha Simbora, simbora, amor E vem gatinha que eu vou te ensinar A dança da budinha milênia, adoro você Bate palma duas vezes só para agitar E bata a mão no joelhinho e pode rebolar Vem gatinha que eu vou te ensinar A dança da budinha que chegou para agitar Bate palma duas vezes Bata a mão no joelhinho E aí, vai! Bate palma e mexa a budinha Bate palma e mexa a budinha Bate palma Vai manivelar Bate palma e mexa a budinha Bate palma e mexa a budinha Eu quero ver Todo mundo sai do chão Vem, vai, vai Vai, 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 vai E aí, é do favor Vamos dançar, vamos dançar Ihhh Solta mais uma dança E aí, vai, 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 Eu só quero quando me baila esse besito E é que esse homem sempre é truquito E se me quer, se me quer ser moreno E se me quer, se me quer ser moreno E se me quer, se me quer ser moreno E se me quer, se me quer ser moreno É que esse homem sempre é muito bom E se me quer, se me quer ser moreno Quando me baila esse besito E esse homem sempre é truquito Mas se me queira, se me queira ser moreno Baila, baila por el mundo Chuleta Dobe duvai Chuleta Parada Simbora, mi amor Ese Ese Ereira, em você Chuleta Vai Eu quero ver, senhor Eu quero ver todo mundo comigo no passinho Vai Caral de diri Caral de diri Caral de diri Quando ela chega a balança, estremece o meu coração Teu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança, estremece o meu coração Teu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quero ser Mas... Quero ser teu eterno amante enlouquece-me de prazer O teu corpo bem coladinho, eu quero dançar com você Quero ser teu eterno, porque não penso nem em você O teu corpo bem coladinho, eu quero dançar Pimpoquitos e pipoquetes lá em cima Vai, 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 vai A rainha do corral, ela está de volta Quando ela chega da luz, se estremece o meu coração O teu sorriso lindo, parceiro do rio da multidão Quando ela chega da luz, se estremece o meu coração O teu corpo bem coladinho, eu quero dançar Pimpoquitos e pipoquetes lá em cima 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 Isso é legal, está bonito, isso é lindo Igual João Paulo, meu parceiro, velho Está bonito, isso é lindo João Paulo, vamo aqui, velho Sim, 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 isso é legal Sim, sim, é a pipoquinha Sim, sim, isso é legal Sim, sim Isso é bom, isso é legal, está bonito, isso é lindo Isso é bom, isso é legal, está bonito, isso é lindo Sim, 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 isso é legal Sim, sim, é a pipoquinha Sim, sim E a galera não gritou que eu quero ver Juleta, segura pra mim Juleta, segura pra mim Segura pra mim, segura pra mim Sucesso, rainha do forró, viva pra você A dança do macaco a gente dança Vai se encaixando devagarinho Balançando os braços pra frente e pra trás A dança do macaco, ela é de moda Agora desce, desce, desce Desce até o chão Agora só vem, só vem, só vem, só vem Mexendo o amor Agora desce o meu despeio Desse no meu despeio Agora só vem, só vem, só vem Mexendo o amor Tá ganhando o forró, vem com你 A canta do macaco pode ser assim Segura a casa e monta em cima Vai se abaixando até chegar ao chão Sempre no anúncio de um bandeirão Agora desce, 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 desce Desce até o chão Agora sabe, sabe, sabe Deixa do bar Agora desce, 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 desce Desce, desce até o chão Agora sabe, sabe, sabe A dança do macaco a gente dança só Pega a máscidura pra ficar melhor Sempre no balanço e alçando o forró Vestindo a chaveira e arrochando o dó Agora desce, 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 desce Desce, desce até o chão Agora sabe, sabe, sabe A dança do macaco a gente dança só Agora desce, 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 desce Desce, desce até o chão Agora desce, 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 desce 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 Tá do jeito que a gente E o forró Natal e caboclo nele E o forró só é gostoso De um fogadinho de mulher E o forró só é gostoso E o forró só é gostoso E o forró só é gostoso De um fogadinho de mulher E o forró só é gostoso Fique duro, fique duro Fique duro, fique duro Simbora, Júnior Campos é pra você Obrigado, meu patrão Obrigado, meu patrão Júnior Campos é no grande evento Obrigado, meu patrão Obrigado, meu patrão Obrigado, meu patrão Ó, nego lindo, como eu te quero Te amo, te adoro, te espero com todo o meu coração Ó, nego lindo, cadê ele? Eu te desejo Teu peixe, aqueça minha boca e embriaga o coração A minha vida sem você era a completa escuridão E via chorar, sozinha e esperar uma paixão Você chegou em mim, tirando a minha solidão Com a pele alta, céu, de jeito sensual, iluminou meu coração Ó, nego lindo, como eu te quero Te amo, te adoro, te espero com todo o meu coração Ó, nego lindo, eu te desejo Teu peixe, aqueça minha boca e embriaga o coração Se mora, rainha do rock Grava no vivo pra passar diretamente pro Almirante Rainha do rock no 2000 E pouquinho dos pipoquetes, aquele abraço Ó, nego lindo, como eu te quero Te amo, te amo, te adoro, te espero com todo o meu coração Ó, nego lindo, venha se eu te desejo Eu beijo, aqueça minha boca e embriaga o coração A minha vida sem você era a completa escuridão E via chorar, sozinha e esperava uma paixão Você chegou em mim, tirando a minha solidão Tua pele sensual, teu beijo alto astral Iluminou meu coração Ó, nego lindo, como eu te quero Te amo, te adoro, te espero com todo o meu coração Ó, nego lindo, eu te desejo Eu beijo, aqueça minha boca e embriaga o coração Cibola 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 Eita Rainha do zorro no desvio pra você recordar É, saudade Cibola Chega o mais sucesso pra você Cibola 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 Eu danço a rola da reggae baião Tô de corda toda, arrasto o pé do chão Me espanta a tristeza e manda aí Eu quero enrolar, eu quero enrolar, lançar Eu tô no abono e vou botar pra quebrar Tô de corda toda, bala de bagda Me dê a sua mão, princesa vem dançar Não quero ver tristeza Meu bem, amores Segura, segura, segura Eu quero ver vocês cantarem comigo Oh, oh, e o quê? Oh, oh, tô doidão Eu tô aqui, tô Aqui no forroção Vai, 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 vai Meu parceiro Luizão Olha o cara aí, meu irmão Pipoquinha Chegando que nós estamos gravando ao vivo Elvis, cadê o Elvis? Elvis, Elvis, Elvis Elvis Eu tô em coroa da rainha Tô de corda toda, vou comer Me espanta a tristeza e manda tudo pra lá Eu quero enrolar, eu quero em mais balançar Eu tomo uma moção e vou botar pra quebrar Tô de corda toda, meu pai Me dê a sua mão, me dê a sua mão, me quero ver tristeza Meu, meu, a noite é nossa, eu quero ver essa galera Oh, 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 doidão, tô que tô no meio do salão Oh, 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 doidão, eu tô que tô aqui no Amirute Bebê, cadê você, bebê? Mas que engenheiro de som, Marcelo Borges, presente com a gente O empreendimento Júnior Campos, Geraldinho e JVC Puxa mais uma, é o Ivan Rodrigues Quem se lembra dessa? Quem gosta? Eu não sou mais menino e já sei o que fazer Pra mencionar que eu vi mulher Quando se deixa, sabe o quê? Puxa mais uma, é o Ivan Rodrigues Ele tem papais, tem papai E pegar a mana para bater Porque ela, antes de casar, já estava saindo, sabe pra quê? Meu parceiro baixinho de forró Putri-ká-ká, 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 putri-ká Putri-ká-ká, putri-ká-ká, putri-ká Putri-ká, é coisa boa, é pra quem sabe fazer Porque se não, toma cuidado, chega o pai e meu filho se aguenta Putri-ká-ká, 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 putri-ká Putri-ká-ká, 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 putri-ká Minha irmã já se lascou, não tá caro, foi pra valer Porque ela, antes de casar, já estava saindo, sabe pra quê? Putri-ká-ká, 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 putri-ká Putri-ká-ká, putri-ká-ká, putri-ká-ká Eu não sou mais menino, e já sei o que fazer Já me sei, e eu me mulher, quando se deita sabe o que eu fazer Putri-ká-ká, 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 putri-ká Putri-ká-ká, 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 putri-ká Eu vi papai, sendo pra mamãe, e pegar a mana pra bater O que ela, antes de casar, já estava saindo, meu Deus, sabe pra quê? Putri-ká-ká, 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 putri-ká Putri-ká-ká, 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 putri-ká Turma, cuidado, chegou tarde, sabe o que aconteceu Putu-pupu, putri-ká-ká, 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 putri-ká Putu-pupu, putri-ká-ká, 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 putri-ká Minha irmã, já se laçou, ela criou Foi pra valer, porque ela antes de cansar Já estava saindo, sabe pra quê? Putre caca, putre caca, putre caca, putre caca Putre caca, putre caca, putre caca, putre caca Então, pessoal do forró do cabaré, presente pra gente Sim! Vamos se apaixonar? Eita! Pra dançar a garradinha agora, hein? Caralhinha do forró, não se ouve pra você, dançar com o mirante Recordar viver E subindo o sol, preste volta a alegria de ver Estou ouvindo o sol, esperando por você que nunca vem Te amo, te adoro, te quero Preciso hoje em dia te ver A cama ainda tá quente De onde eu sonhar com você, e aí? Eu quero retirar a vida que me dá Eu quero dividir o seu vento de mim Eu quero retirar Lançar felicidade Sentir que estás aqui Te quero junto a mim Quero retirar Quero respirar Quero respirar Quero respirar Por que você não vem? Traz mal na alegria de viver Alô, eu tô marquês A volta que me faz Ainda mora aqui dentro Deixa eu ser Te amo, te adoro, te quero Preciso hoje em dia te ver A cama ainda tá quente De onde eu sonhar com você Eu quero respirar Eu quero respirar A vida que me dá Eu quero te vestir Você perto de mim Eu quero respirar Nossa felicidade Sentir que estás aqui Te quero junto a mim A vida que me dá É como respirar A nova sensação Eu quero encontrar A vida que me dá É como renascer Sentir que estás aqui Te quero junto a mim Quero respirar Quero respirar Quero respirar Quero respirar Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura aí, segura E Poquinha tá gravando ao vivo, tá? Ano 2000 Recordando aqui no Almirante E essa grande emoção De reencontrar Essa galera de Boa Vista De Roraima Que eu amo de coração Onde a gente gravou Nosso primeiro CD ao vivo Olha só que coincidência, né? Coincidência, né? Voltamos aqui Pra fazer essa festa Eu tô muito feliz Muito emocionada Amo o Roraima Devo muito, muito, muito A esse estado O único lugar, né? Que eu me sinto assim Especial Obrigada, gente Natal Vamos cantar Pra ficar bonitinho Corrido, vamos Cadê o Luciano? Cadê o Maurinho? Cadê a galera? Porque você não vem A falta Ainda mora Te amo Preciso E a cama Eita Eu quero Eu quero dividir Eu quero retirar Senti que estás aqui Te quero junto a mim E aí? Quero retirar Quero retirar Quero retirar Quero retirar Ah, ele tá pedindo A oposição de Júnior Campos É verdade Meu nego lindo Vai pra já O Júnior Campos Oposição, hein? Tá vestirado Rainha do Forró No ano 2011 Eu vivo pra você Recordar Só vai sonar O que eu vou falar Agora é difícil de acreditar Que ia mandar pipotinha Tenho orgulho Vou olhar pra lá Da turma do Guiseiro Que gosta da rastapé Eu agora vou falar É do Forró do Cabaré É, 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 o Forró do Cabaré É, é, o Forró do Cabaré É, é, o Forró do Cabaré É, é, o Forró do Silvano É, é, o Forró do Cabaré 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 Tchutchuta, meu irmão Galvezão Cuida Oi Segura o Silvano O meu amigo Maurinho Se amarra na bagaceira Passar sem mal a reza Pra chegar na sexta-feira Com a corda da moça Com a corda da mulher E dançar com a moça Dando Forró do Cabaré É, é, o Forró do Cabaré É, é, o Forró do Cabaré É, 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 a turma do Guiseiro É, 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 o Forró do Cabaré É, é, o Forró do Cabaré É, é, é Puxa Fabrício do Acordeão A rocha Silvano Representando toda a maçada do Forró do Cabaré E aí O Silvano, meu amigo É maluquinho por boi É, eu acosto a coxa Que é pra ver como é que é Joga de lado e de banda Bota na ponta do pé Ele agora vai dançar É, é, o Forró do Cabaré É, 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 a turma do Guiseiro É, 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 o Forró do Cabaré É, 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 o Forró do Cabaré É, 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 a turma do Guiseiro Natal, Natal O Natal e o Luciano Esse dois é uma parada São como de drogaria Mas o forrózão não larga Se tem bagazeiro Tô bem, tô bem Se tem forró e mulher quente Bota pra sentir É, 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 é o forró do cabaré 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 É, 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 é É tudo do Pinceira, é o forró do cabaré O que eu vou falar agora Eu digo pra quem não ouviu Boa noite pra quem chegou Um abraço pra quem saiu Eu digo com o ladrinho que a banda pipoquinha Vamos fazer que nem no CD ao vivo da BB Que a banda pipoquinha É a melhor do É a melhor do É a melhor do Vai! Ihá! Cotruca, meu irmão! Simbora, meu gadê, ele bota pra fuder, vai! E boa vista, Roraima, para todo o Brasil! Eu te amei No passado, sim, eu te amei Eu não nego até que chorei Eu chorei por você Já passou, minhas torturas de amor Foi tão bom enquanto durou Mas agora é claro E ainda bem Que agora você me deixou em paz Siga a sua vida para nunca mais Vão para os braços meus E hoje eu sei Que só agora eu me libertei Chorava porque o dia eu chorei Melhor dizer adeus Bem, mas sim, eu te amei 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 Simbora! Viratamente, no virante para o Brasil Eu te amei Eu te amei No passado, sim, eu te amei Eu não nego até que chorei Eu chorei por você Já passou, minhas torturas de amor Foi tão bom enquanto durou Bebê! Mas agora tá Só vocês! Aí tá! E hoje eu sei Que só agora eu me libertei Chorava ao invés Melhor dizer adeus Bem, mas sim, eu te amei 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 Segura minha filha Jéssica Vai no meu vasinho minha filha Jéssica Vê quem vem Essa música aqui Eu queria oferecer meu maestro Mas tu, eita, esse é o cara E vai ser da zumba do meu parceiro Everton Quem nunca escutou essa música Quem nunca tomou a cachaça escutando essa música Mas quem já escutou e quem tomou a cachaça seguindo comigo, tá bom? Essa música é foda Pense numa rosa de jasmin Pense num pedaço de mulher Pense numa pele de sentimento Pense a gostosura que ela é E pense numa mulher arrumada Pronta para ser amada Pra te matar de tesão Mas também pense numa mulher arrumada Pagabunda de solteira pra brincar com o coração Pense numa mulher arrumada Pense numa mulher arrumada Que só quer a minha cama Que só quer a minha cama por dinheiro Pense numa mulher arrumada Que só quer a minha cama por dinheiro Pense numa mulher arrumada 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 Se tu nem ao menos quer viver Não sei porquê Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor O que sinto por você gostar Será que você já tem alguém E como eu sofre por você também Será que eu não tenho coração Não sabe o que é paixão Será que nunca amou ninguém Cuidado E o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Olha o garotinho Adelino Corrozeiro Para o seu dele Lindo Obrigado Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer viver Se tu nem ao menos quer viver Não sei porquê Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor O que sinto por você gostar Será que você já tem alguém É o Carlinho E como eu sofri por você também Ou será que você não tem coração Não sabe o que é paixão Era que nunca amou ninguém Era que nunca amou ninguém E o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer E pode guardar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Tá vendo? Sou eu não Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Pra te agradar No meu corpo Só me dá prazer Tá divertido E me sinto te abraçar Gosto de te ter perto de mim Nosso amor começa E não tem fim É o pouco mais arder O desejo de eu mais querer Enquanto o meu coração bater Eu percebo que o meu coração É só pra chamar Gosto de te ter perto de mim Nosso amor é flor que tem raiz Eu quero ouvir Eu quero ouvir É esse tempo que não cansa de passar Eu sempre tenho meu amor Quando você tem o mais eu quero Quero a minha vida inteira Eu quero ouvir a galera que tá chorando Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Eu quero ouvir E boquinha do forró Pra vocês, simbora sucesso O nome dela é Marília, direto de Manaus É verdade Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que afrontar? Não vê que te quero bem, amor Seu rapazão, meu irmão Caiu no forró no 2000 Gravando ao vivo pra canção virante Se eu te amei, você me amou Por loucura o nosso amor Se eu te amei, quero por outra vez É difícil acreditar E você só quis me enganar Se eu te amei, se eu te amei Quero por outra vez O amor que a gente fez Por que não se amei, se eu te amei Não dá pra controlar Por que afrontar? Não vê que te quero bem, amor Se eu te amei, se eu te amei, se eu te amei Se eu te amei, você me amou Por loucura o nosso amor Se eu te amei, se eu te amei, se eu te amei Quero por outra vez É difícil acreditar Que você só quis me enganar Se eu te amei, se eu te amei Quero por outra vez O amor que a gente fez Eita, foi gostoso demais Não dá pra controlar Se parar Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que afrontar? Não vê que te quero bem Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que afrontar? Não vê que te quero bem Amor Fabrício, agora eu puxando fone É a rainha do rolo, dois mil pra você lembrar Marília! Obrigado, eu falei, irmã! Valeu, gente! Alô, alemão! Daqui a pouco eu revere a de gato pra vocês, hein! Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Pagou meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Pagou meu coração Eu quero ser teu paixão I love you I love you I love you I love you O amor é assim igual 하고 meu Você jamais vai encontrar Seu amour é assim que o meu te ama Se que ninguém vai te amar Amor é senhor meu, você jamais vai encontrar Se eu morro é cinco metia, não se quer em me metia I love you, I love you 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 I love you, Roraima, boa bicha daquela amor Meu nome é Elvis, Elvis como Elvis Eu quero ficar com você, quero ser tua paixão Tudo só você não vê, bagou o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, bagou o meu coração I love you, I love you Amor é senhor meu, você jamais vai encontrar Se eu morro assim como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Amor é senhor meu, você jamais vai encontrar Se eu morro assim como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar I love you, I love you I love you, I love you I love you Se embora Falou, pipoquinha, obrigado por esses 15 anos, senhor, obrigada Falou, gente, obrigado Falou, galera Eita, Gil, vai me fazer chorar agora, hein? Ô, música, ô, música Não, não me deixe jamais Pois sem você já não é contra a paz Ô, bebê, és o meu sonho de amor E sem você juro que nada sou Não me deixe assim Não me deixe assim Ô, música Ô, música, Rimeire És o meu único amor E sem você juro que nada sou Não me deixe Não, não dói o meu coração Rodinei Eu vou me ver Vou sofrer Sem razão Tem pena de mim Meu parceiro Rodinei, meu parceiro de trabalho Pessoal da 6, secretário do índio Prazer do Brasil Xuxa Fala aqui Quem se lembra dessas? Ei, xuxa Oi Fita de terra chorava sofrendo de mal de amor Vento paga no horizonte Prazer chuva que o sol venci na se malhar Negra, menina pequena, segura na pão Bota o tempo, não me vejo Meu desejo Só consumiu meu coração De saudades É como eu diria Sei que vou De saudades É como eu diria Dica de terra Sei que vou De saudades É como eu diria Pensa Sei que vou De saudades É como eu diria Dica de terra Sei que vou De amor De amor Eu fiz um pouquinho de norma, meu padrão Quando eu te der eu chorava sofrendo de mal, seu amor O vento que pega do horizonte Traz a chuva que o sol precisasse marcar Tem uma menina pequena, segura na minha O vento no tempo não te vejo Meu dedo só consumiu minha balança E eu ponho a filha, dehip тем Griffin, e eu ponho de amor De amor De amor De barba chuleta Abraço do dinheiro de só Marcelo Gorge Ô, velho, ô, velho Puxa, Fabrício Simbora Alô, bebê Eita, saudade Ó, Duda Eu queria poder falar O tamanho do meu amor Do que sinto em meu peito com você Mas não consigo explicar Quando de frente eu estou Cara, cara, assim olhando pra você Mas você me olhou Me atrasou E aí, me disse assim Eu gosto muito de você E a partir de então eu me surtei Me criei coragem, te beijei Foi um beijo longo como uma despedida E você sorrindo disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você E minha vida É você que faz Meu sonho virar verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você, meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e matar a saudade Não basta me levar pra cama Dizer que me ama Da boca pra fora Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Este papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que és capaz de me fazer feliz Eita coração É a rainha do forró No dois mil Alguém por quatro Sem dançar E se apaixonar Fabrício da Corrão Se malha seu centro chegando Se malha, se malha, se malha Deu olhar no teu corpo Quando teu cheiro É o seu cheiro No哪裡 Vai Sensual Dentro Sensual Dentro e fora Sensual Dentro Sensual Dentro e fora Sensual Dentro Sensual Dentro e fora Sensual Dentro Eu tô cheirando, eu tô cheirando, eu tô em mim, puro prazer Eu adoro também junto com quem não ficou em mim, quero você Eu tô em mim, quero você Tuma boca, tô cheirando, eu tô em mim, tô em mim Sensual, dentro, sensual, dentro e fora, sensual, dentro Dentro e fora, sensual, dentro, sensual, dentro e fora, sensual, dentro Dentro e fora